Olá, confira um resumo das notícias da semana do Parlamento Municipal, agora no Minuto da Câmara. Na sessão plenária realizada no dia 21 de setembro, os vereadores aprovaram um projeto de lei. Esse projeto que é de autoria do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a obrigação da Prefeitura Municipal encaminhar informações sobre os termos de ajustamento de conduta e outros, em inteiro teor, à Câmara Municipal. De acordo com a justificativa da proposição, a matéria visa ampliar a transparência das ações da administração pública. Na mesma sessão plenária, os vereadores constituíram duas comissões especiais. A primeira comissão irá acompanhar a situação contratual e possíveis readequações do município com empresas prestadoras de serviço de água e saneamento básico, conforme estabelece a Política Nacional de Saneamento. Já a segunda comissão irá acompanhar a implantação do Auxílio Inclusivo Municipal, Renda Básica Emergencial, no município de Santa Maria. Na sessão plenária, realizada no dia 23 de setembro, os parlamentares aprovaram um projeto de lei. Esse, de autoria do Executivo Municipal. O projeto institui o Fundo de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural, o qual terá finalidade de prestar apoio financeiro a projetos e ações destinadas à promoção, preservação ou outros mecanismos de valorização do patrimônio histórico e cultural. Também na última semana, a Comissão Parlamentar de Inquérito, formada para investigar as ações e possíveis omissões do governo municipal no enfrentamento à pandemia de covid-19, realizou mais uma oitiva. O secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves, respondeu aos questionamentos da CPI, no dia 22 de setembro. A Comissão de Políticas Públicas Assuntos Regionais e Distritais promove audiência pública para ouvir a comunidade a respeito da falta de efetivo de policiais civis aqui em Santa Maria. A plenária está marcada para o dia 27 de setembro, a partir das seis e meia da tarde, e acontece no plenário Coronel Valença. Uma outra audiência pública está marcada para o dia 29 de setembro. Essa audiência que tem por objetivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais por parte do Executivo Municipal ao segundo quadrimestre de 2021. Essa plenária é promovida pela Comissão de Orçamento e Finanças e acontece a partir das cinco da tarde, aqui no plenário da Câmara. As audiências públicas promovidas pelas comissões permanentes aqui da Casa serão transmitidas ao vivo aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Mais notícias da Câmara você pode conferir no site do Parlamento Municipal. TV Câmara, a tela da cidadania. 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 Tchau, tchau.